Final de ano é tempo de escolher os melhores carros do país e sua tarefa para o programa Bahia Motor com a palavra Thelma Moraes Final de ano chegando e a nossa responsabilidade no segmento automotivo aumenta é a hora da escolha dos carros do ano e o programa Bahia Motor participa de três das mais importantes premiações do carro do ano no Brasil Uma delas, o Prêmio Americar, são 57 jornalistas especializados representando 12 países Desses 57 jornalistas, eu sou a única mulher Então é uma responsabilidade muito grande participar da escolha do carro do ano na Americar E também participamos do Prêmio Abialto O prêmio que tem 38 especialistas no segmento Representando jornais, revistas, televisões, rádios, sites É muita responsabilidade para a escolha do Prêmio da Associação Brasileira da Imprensa Automotiva Abialto E o Prêmio Lauto Preferita É o prêmio que homenageia o grande jornalista automotivo Cláudio Cassug Um dos maiores jornalistas do nosso segmento Esse, nós já fizemos a escolha dos carros Toda essa premiação no final do ano, você vai acompanhar nesta reportagem Quais foram os carros que nós avaliamos Os carros que nós participamos dos lançamentos E quais são os carros mais interessantes para o consumidor brasileiro neste final de ano Aliás, um ano de pandemia Mais um ano que teve muitos lançamentos Muita coisa boa no mercado brasileiro E você vai ficar com a reportagem que nós fizemos agora Mostrando um pouco de todos os carros Que nós avaliamos ao longo de 2021 Mesmo com as restrições da pandemia Ao longo do ano de 2021 O programa Bahia Motor conseguiu avaliar vários modelos de automóveis Lançados no mercado brasileiro Fomos em poucos lançamentos Mas avaliamos em Salvador Diversos modelos como o Jeep Renegade Em quase todas as suas versões O modelo foi o primeiro da Jeep Produzido no Polo Automotivo de Goiana Em Pernambuco E que acaba de alcançar a marca de 450 mil unidades produzidas As duas picapes da Fiat A Estrada e a Toro Também passaram pela avaliação do programa Bahia Motor Em praticamente todas as suas versões O que ajudou bastante a identificar os motivos de tanto sucesso Ainda da Jeep Avaliamos praticamente todas as versões do Compass Um dos modelos de maior sucesso da marca Também andamos num campeão de vendas O Fiat Argo Que já ultrapassou a casa das 300 mil unidades vendidas A Stellantis apostou muito forte no lançamento do SUV Pulse O modelo mais aguardado da marca Que é produzido em Betim, Minas Gerais E chegou para desbancar a concorrência Com muita tecnologia E um motor turbo 200 flex De 130 cavalos Também da Stellantis Avaliamos o surpreendente Jeep Commander Que chegou para ser uma opção de veículos de 7 lugares Com muito luxo e tecnologia Só avaliamos a versão 4x2 Mas a versão 4x4 promete grandes emoções no fora de estrada E falando em off-road Uma das principais opções do mercado brasileiro em 2021 Foi a chegada do Ford Bronco Sport Testamos o modelo Que é o ícone do 4x4 nos Estados Unidos E vem recheado de tecnologia e itens de segurança Esse faz bonito no fora de estrada Para concluir as avaliações com os veículos da Ford Andamos na picape Ranger Black Com pegada urbana e boa dirigibilidade A picape agrada bastante Com seu motor 2.0 turbo diesel Também ícone da Ford No mundo O Mustang Mach 1 chegou para uma avaliação do programa Banhar Motor Equipado com motor V8 5.0 de 483 cavalos Essa é a 4ª geração do clássico esportivo A Volkswagen, por sua vez Também revolucionou nesse ano de 2021 Com boas opções para o consumidor brasileiro O programa Bahia Motor Avaliou o SUVW Taos Modelo que é fabricado no complexo industrial De General Pacheco, na Argentina E que é referência em segurança Tecnologia Design e conforto Entre os veículos do segmento médio premium Também avaliamos o T-Cross Que já ultrapassou a casa das 200 mil unidades comercializadas O veículo é o primeiro utilitário esportivo fabricado Pela Volkswagen na América Latina Ainda na Volkswagen Avaliamos a picape Amarok Com a sua nova motorização V6 E 258 cavalos de potência Uma picape ainda muito mais forte E com bastante conforto Da Chevrolet O programa Bahia Motor Avaliou o seu carro-chefe de entrada O Onix Que no seu modelo Plus É considerado o carro aspirado Mais econômico do país Andamos também no SUV Tracker Uma excelente opção do segmento Tanto em design Quanto em tecnologia Assim como na picape S10 Que está ganhando o reforço do modelo S10 E71 Viajamos para o lançamento do Kaoa Chery Arizo 6 Pro E podemos testar nas rodovias paulistas O sedã Premium Que chegou para completar o portfólio da marca Que cresce exponencialmente no mercado brasileiro O Arizo 6 é produzido na unidade Jacareí E vem equipado com motor 1.5 Turbo Flex Com muitos itens de tecnologia e segurança Se destacando como uma excelente opção no segmento Lançado em fevereiro deste ano O novo Nissan Kicks Surpreendeu a todos Com um belo design Muita tecnologia E alguns itens Que levaram o crossover A posição de destaque Desde o seu primeiro mês de comercialização Quando abocanhou uma fatia em torno de 10% do segmento Avaliamos o veículo E comprovamos muito desses pontos positivos Líder por muito tempo Com o Corolla A Toyota revolucionou e lançou no mercado O Corolla Cross Um SUV que se destaca For ser recheado de equipamentos tecnológicos Muitos itens de segurança E um motor de 2.0 litros 16 válvulas e flex A montadora acertou em cheio com esse modelo Outra que deu um tiro certeiro no mercado automotivo Foi a Hyundai Que atacou os concorrentes do segmento de SUV Com o novo Creta O modelo chegou em 4 versões E 2 motorizações Trazendo muita tecnologia embarcada De segurança E um motor 1.0 turbo Com 120 cavalos de potência Agradou bastante Com tantas opções no mercado O consumidor brasileiro Só tem que se preocupar Em fazer uma boa escolha Para ter um carro de primeira Na sua garagem E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma